Essa música eu escrevi pra adorar a Deus Essa música é pra Deus E é pra Ele toda a honra e toda a glória Obrigado Senhor Obrigado meu Pai Quero sentir o Teu poder Quero ouvir a Sua voz Quero sentir o Teu Espírito E pra sempre adorar a Ti sem Ti, Senhor E pra sempre te adorar a Ti, Senhor Transforma meu coração Cura meu coração Sara todas as feridas E me tire dessa escuridão Transforma meu coração Cura meu coração Transforma minha vida E me tire dessa solidão Cura meu coração Cura meu coração Quero sentir o Teu poder Quero ouvir a Sua voz Quero sentir o Teu Espírito Quero sentir o Teu Espírito E pra sempre adorar a Ti sem Ti, Senhor E pra sempre E pra sempre adorar a Ti, Senhor Transforma meu coração Transforma meu coração Cura meu coração E me tire dessa escuridão Cura meu coração Transforma meu coração Cura meu coração Cura meu coração Cura meu coração Transforma minha vida E me tire dessa escuridão Cura meu coração Cura meu coração Sara todas as feridas E me tirem dessa escuridão Transforma meu coração Cura meu coração Transforma minha vida E me tirem dessa solidão Glória a Deus Obrigado Senhor Glória a Deus